E aí gurizada, beleza? Aqui é o Bill e no vídeo de hoje eu vou começar a fabricar o túnel para o mini. Esse trabalho está sendo bem desafiador, já que eu estou bem limitado na questão do espaço. As peças precisam ser seguras, funcionais e ficar com visual bacana. Mas antes de começar eu quero mandar um salve para o Passarote e para o Theo Anselmo, que são dois colegas criadores de conteúdo. Eu vou deixar o link dos canais deles aqui na descrição. Quero mandar um salve também para o Cauã, que diz que me acompanha lá de Manchester, na Inglaterra. Salve também para o Gustavo Davoli e para o Alisson Alexandre de Limeira. Um forte abraço para vocês. Agora vamos falar do serviço. Começamos a fabricação criando um modelo usando fita e papel Paraná. Assim a chance de perder peça e dar errado diminui bastante. Às vezes usamos também cartolina, mas dá para fazer até com papelão. Depois do modelo feito, alterado e aprovado, começamos a fabricação em chapas de aço carbono de 3mm de espessura. Isso mesmo, 3mm de espessura. Como eu falei lá no começo, a peça precisa ser segura. Como é um carro de performance, precisa ser bastante resistente. O piloto vai ficar com a transmissão e o mini cardan praticamente na mesma linha das pernas. Caso ocorra alguma quebra, a chapa do túnel precisa ser resistente o suficiente para aguentar qualquer impacto de alguma peça que pode soltar em alta rotação. Caso ocorra alguma quebra, a chapa do túnel precisa ser resistente. Caso ocorra alguma quebra, a chapa do túnel precisa ser resistente. Como vocês podem ver, a gente fez alguns cortes na chapa na linha da dobra. Isso é feito para facilitar o serviço das dobradeiras. Música 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 Como o espaço é bem limitado, precisa ser tudo muito justo. E já que chapas de 3mm são muito mais difíceis de conformar do que as chapas que estamos acostumados a trabalhar na funilaria, vamos fazer em pequenas partes soldadas, assim cumpre o objetivo de ser funcional e também uma peça bonita, já que ela vai ficar exposta. Mas antes de continuar, eu quero pedir para você que está gostando, que avalie o vídeo, deixando o joinha aqui, assim você dá uma força monstra para ajudar na divulgação. Agora, olha como foi esse quebra-cabeça aí. Música 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 Essa foi a primeira parte da fabricação dessa peça, Para não perder a segunda parte, clica em inscrever-se e ativa o sininho, assim você vai ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Deixe um comentário para mim saber se vocês estão gostando e compartilhe o vídeo com seus amigos. Me segue lá no Instagram, arroba Bill Metalwork, olha um desses dois vídeos que estão na tela e vejo vocês no próximo. Música Música